Como você me atiza, com a sua magia De dito que faz de me dar adrenalina Assopra a flauta do prazer e começa a conjugar Encantadora, faz minha cobra levantar Faz minha cobra levantar Encantadora, faz minha cobra levantar Faz minha cobra levantar Faz minha cobra levantar Encantadora, faz minha cobra levantar